Olá, Manolos! Beleza? Aqui quem fala é o Diogo do CPH em Play. Bem-vindo a mais um vídeo! E hoje a gente vai aqui e tá abrindo a revista Beyblade Guia, Chouzetsu Guia, do Guia do Chouzetsu. Eu quero agradecer ao Wilds do canal Beyblade Galaxy, tá bom? Ele que me deu a dica sobre essa revista e está aqui na nossa mão hoje. Acabou de sair hoje dia 7, dia 6. Amanhã, Revive Fenix aqui no canal, hein? Fica ligado, hoje é dia 6, amanhã é dia 7 o lançamento do Revive Fenix. Fica ligado que assim que eu sair da loja eu já vou fazer um unboxing pra vocês. E a gente vai fazer hoje, a gente vai ver essa revista aqui, tá bom? O link do Wilds do Beyblade Galaxy vai estar aqui fixado no topo dos comentários, tá bom? Clica lá se você ainda não é inscrito. Falou! Vamos lá, vamos abrir essa belezura aqui. Mas antes, mano, se inscreve no canal se você chegou agora. A firmeza chegou agora. Se inscreve no canal aí rapidão, beleza? Se inscreve, ó. Aqui a gente está tendo sorteio aqui com 10 mil inscritos e a cada 500 mil views no canal. Então a gente já está com 475 mil views. A gente já está chegando perto do 500 mil e eu vou estar sorteando alguma coisa aí pra vocês. Eu ainda não sei, tá bom? E com 10 mil inscritos eu vou estar sorteando o Impero Forneos, beleza? Ah, e não esquece, lá no canal Unboxing Toys Plays, assim que chegar mil inscritos, a gente vai sortear o Bloody Long nos lá. Então vai lá, mano. O link do sorteio está aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá, se inscrever no canal, dar like no vídeo e comentar, vir pelo Joe, beleza? E é isso aí, mas depois que você assistir esse vídeo aqui, não vai agora não. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos aqui abrir a nossa revistinha, o nosso guia. Uou! Bom, quero mostrar a capa dela aqui pra vocês, tá? Ela é em conjunção com a Corocoro, tá bom? Tá escrito algumas coisas aqui que eu não faço a mínima ideia. Tem que ter o simbolinho aqui da WBBA, é claro, né? Óbvio, tem que ter sempre. Aqui tem o desenho do Revive Phoenix azul, coisa mais linda. Aqui a gente tem o Aiga na capa com os demais Chosetsu, né? O Crush Iragunar, o Aquiles, o próprio Bey, o Aquiles, o Winnie Valkyrie, o... O Ha Ha Revive Phoenix, o Blood Longues e o Hell Salamander, que são os que foram lançados até o presente momento, né? É, bom, vamos começar capa por capa? Ou não? Já vamos direto pros final... Meu Deus, já vem vários e vários adesivos aqui, hein? Já tem aqui uma parada do Revive Phoenix aqui, ó. Ratigasso. Uou! Eu não sei muito bem o que que é, mas eu vim aqui só mostrar pra vocês, tá bom? Então, é uma versão especial aí do Revive Phoenix. Aqui a gente tem adesivos, cara, pra colocar. Olha, no Winnie Valkyrie, no Zetoaclis. Ai, Deus! Olha, no Brody Longues e no Revive Phoenix, cara. Olha só que lindo, cara! Uou! Aqui a gente tem uma loteria, né? Amatorapo. Uma loteriazinha. Aqui tá falando mais sobre o guia. Aqui vai começar o guia, né? Pelo jeito. Vamos lá. Vamos ao guia. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. Eu vou mostrar só o ideal aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ah, caramba, cara. Aqui vai falar sobre o Lancer. Aqui fala sobre o Lancer Alta, o Tweet One Go Shoot e a batalha, tá? A gente tem o Ike aqui. Nossa, cara, tem bastante coisa bacana aqui. Aqui tá falando sobre os Taikai, tá? Sobre os campeonatos. Aqui o Level Ship que a gente ganha no Reber o Tipo. Tá bom? O Level Ship. O Mangá, TV Anime, tá falando. Vamos, 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 vamos falar mais. Porque é só de Beyblade essa revista, gente. Olha só que linda. Que linda esse Aklis, cara. Olha. Meu Deus! Caraca! Aqui fala mais o quê? Ah, aqui tá falando sobre os ícones. Cara, é tipo, é uma revista bem explicativa, tá ligado? É um guia explicando tudo, sobre tudo aqui, ó. Falando sobre o que significa cada ícone. Bom, vamos para a próxima, cara. Eu vou ficar aqui até amanhã falando pra vocês, ó. Meu Deus! Aqui tá falando sobre o Revive Fenix, a sua armadura, tá bom? Bom, eu vou pulando, eu vou pulando, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tá falando mais sobre o Revive Fenix. Tá falando as versões do Revive Fenix que vai ter, pelo jeito, né? A versão Gold, a versão Black, que já foram lançadas, na verdade, né? Essa daqui foi na revista Corocoro. Essa daqui foi em um evento. Essa daqui vai lançar e essa daqui também. Vamos pular, vamos pular. Aqui tá falando sobre o Zeaclis, Zetoaclis, 11XT, não é? Tá falando sobre o Aiga, acaba Aiga. Vamos pular mais uma. Aqui tá falando sobre o Winning Valkyrie, né? Vamos ver o que mais que tem. Eu tô meio assim, só pra mostrar pra vocês mesmo, tá bom? Fora isso, eu tenho uma outra revista muito especial pra mostrar pra vocês aqui, tá bom? Aqui é o Impero Forneus, não é? Tem várias coisas muito bacanas aqui, né? Aqui é o Crash Erdoganarco. Aí explica cada detalhe de cada bem mesmo, cara. Aqui é o Lui. Olha só, ele é muito estiloso, né, cara? Esse sorriso dele é muito sarcástico, cara. Tá falando sobre o Bloody Long, nos olha uma página inteira, cara. Dele só, somente dele aqui, ó. Aqui tá falando sobre o Hell Salamander. Aqui sobre o Archer Hercules. Aqui sobre o... Waze Leopard. Waze Leopard, que é do Random Botter, volume 11, semana que vem. Aqui sobre o Hazard, o Kerberns, o Hazard Kerberns, que layer lindo, né? Que, aliás, não sa... Não puseram a maquininha pra gente jogar aqui na minha cidade e nas cidades próximas, cara. Por isso que eu não trouxe o Unbox do Rundleier, tá? Volume 9, tá? Aqui tá falando sobre o Stato... Basta é... Basta é... Ah, sobre o... Uh, Excalibur, cara. O novo Excalibur. O Burl... Buster Excalibur. Basta Excalibur. Olha que lindo, mano. Olha a grossura dessa espada, gente. Caraca, que doideira. Uou! Vai ser incrível, hein? Bom, e aqui era o que eu queria mostrar pra você. Finalmente o Level Chip. A gente vai ver já já esse Level Chip aqui, tá? Finalmente a gente tem o Level Chip. Finalmente. E é óbvio, é claro, que eu vou mostrar ele pra vocês. Só que a gente vai testar ele em um outro vídeo, tá bom? Então, por isso que eu conto mesmo aí, sempre com vocês aqui no canal, tá bom? Que a gente vai estar testando ele logo, logo aí. E com certeza quando a gente for fazer uma batalha contra o Revive Fenix de preferência, tá bom? Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Vamos continuar vendo a revista aqui. Aqui tá falando, acho que algumas especificações, alguns tipos de combo que tem, ó. Combo 1, o combo número 2. Eu quero dizer que esses combos aqui, tá vendo? São vários combos, são 15 combos, se eu não me engano, tá bom? Esses 15 combos vai estar lá no canal do Beyblade Galaxy, tá bom? Ele vai estar aqui, tá bom? Tá aí no topo do comentário, tá bom? Então, chega junto lá. É isso aí. Esses combos aqui, ele falou que vai testar um por um. E eu tô louco pra ver mesmo como é que vai ficar. Aqui tem os combos especificados, são tipo 15 tipos de combos, cara. Olha só que barato. E é legal porque muitos estão usando o level chip, né? Se a gente olhar mesmo. Ou não. Não, esquece o que eu falei. Bom, aqui é o jogo do Nintendo Switch, do Beyblade, que vai ser lançado também. Olha só que legal, cara. Vamos usar, tipo, o controle como se fosse um lançador, mano. Vai ser muito interessante, muito interessante. O que mais? Bom, aqui acho que agora é sobre o Bey Fênix. Sobre o Fênix. Cara, parece que isso aqui é tipo um mangazinho. É tipo uma historinha, né, gente? Cara, eu quero dizer que a qualidade dessa revista tá incrível. A folha. A qualidade da folha, meu, tá muito incrível. A historinha, aquele maluquinho lá, eu acho que ele é o ex-leopard, né, gente? É, é, leopardo, ó. É ele mesmo. Nossa, que bacana, cara. Eu não vou mostrar porque às vezes isso aqui é spoiler. E tem gente que não gosta de ver spoiler de nada, assim. Às vezes a historinha conta alguma coisa que vai acontecer no anime, né? Bom, e aqui é a parte quase final já. Da revista. Já estamos chegando no final. Aqui tá demonstrando todos o Bey, o catálogo de Bey, né, ó. Os Singular Layers, né? E aqui o Dial Layers, Bey. É o catálogo completo mesmo, ó. God of Bey, né? Olha só, gente, ó. Os Peixar Bey. A lista completa de todos os Bey, todos os discos. É uma revista totalmente completa. Todos os frames, todos os drives. Você vai ter tudo completo aqui, cara. Olha só que legal. Aqui tá as especificações como colar. Acho que os adesivos que veio, não é? Na revista que eu achei lindo. Eu acho que eu vou acabar colando. Tenho quase certeza. Porque, com certeza, vai poder usar em campeonato. E aqui tem um line também. As estampas do line que, cara, eu já vi já. Quem é do Bey Club, lá do Beiga Bey Club, já vê o Wilds postando bastante esses stickers aqui. Tá bom? É muito bacana. É isso aí, gente. A revista é essa. Amanhã a gente tem lançamento do Fênix aqui no canal, tá? Fica ligado aí que vai sair aí bem cedo. Assim que eu voltar, assim, do... Da loja, eu já vou fazer uma box pra vocês, tá bom? Vai ser durante a noite ou talvez vai estar entrando a madrugada o unboxing aí pra vocês. Mas vai estar no canal. E a próxima vez a gente abre essa revista aqui que vai vir com esse layer do Valkyrie, tá bom? A gente vê essa revista, tá bom? Eu gravo pra vocês. É só deixar em si de like aí, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Eu conto com vocês. Eu tava esquecendo uma coisa. Para. Eu não posso ir embora sem mostrar o layer. O layer do tipo pra vocês, né, mano? Olha onde que eu tava com a cabeça. Vamos mostrar o layer do tipo para nossos amigos. Para os nossos inscritos. Ok, vamos lá. Vamos abrir aqui. Uou! O meu vem amarelinho. Eu não sei se isso aqui, tipo, é aleatório, sabe? Vem cada cor. Vem uma. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês. O negócio é muito pequeno. Olha o tamanho do meu dedo. Ó. Meu Deus. O negócio é pequeno mesmo, hein, cara? E é óbvio que eu já vou encaixar ele no Winning Valkyrie. Que é o preferido do ar. Ele é muito pequeno, gente. É muito pequeno. Deixa eu focar o fundo aqui. Olha, ele é muito pequeno. Meu Deus, aqui é os detalhes, tá? Eu vou colocar ele no Bey pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Mas olha só, gente. Ele é muito pequeno. Muito pequeno, olha. Muito pequenininho. Caramba, eu achava que ele era maior, viu? Mas é bonitinho, né? As pontinhas. Como a gente pode ver. E eu vou encaixar ele no Winning Valkyrie pra gente ver, tá bom? Isso aí, Manolos. Vamos lá. Eu vou encaixar aqui pra você, tá? A gente abre ele aqui, tá bom? A gente vai ter esses detalhes aqui, ó. Tá bom? Eu vou fechar aqui. Vai ter esses detalhes aqui, tá bom? É onde ele vai ser encaixado, tá bom? A parte maiorzinha que está em pé, ó. A gente vai encaixá-lo aqui. Tá bom? Dessa maneira. Ele vai encaixar perfeitamente, ó. Como a gente pode ver aqui. Ele vai encaixar perfeitamente, ó. Aqui. Encaixou. Fez o Kiat, tá vendo? Encaixou perfeitamente aqui. Aqui. E aqui, ó. Encaixou perfeitamente. Fez o Kiat, tá bom? A gente coloca o disco e o Drive novamente. Tá bom? Esse combo aqui. O aro que colocou, tá bom? Mas é o que ele vem no... No extend, no... O que ele veio no combo, né? Do... E assim fica o nosso amiguinho, ó. Nem aparece o Label Ship, nem aparece. Só aparece aqui na frente. Ele fica muito lindo mesmo, né? Olha. Que magnífico. Que a gente vai testar ele aí, tá bom? Quando o Revive Phoenix for batalhar. Então eu conto com vocês, tá? Eu quero muito ver ele mesmo. Tá bom? Apesar, se vocês quiserem também, a gente pode fazer um teste. Não, mas hoje não. Eu conto com vocês aqui no canal. Então, inscreva-se aí no canal se chegou agora. Beleza? É nóis que tá. Deixa seu like no vídeo. Valeu. Um grande abraço. Fiquem em paz. Falou. E aí E aí